Música Marcelo e Flávia, nove anos passando no corredor de carros, vale a pena participar das unções, dos projetos, tudo que vocês participam conosco dentro do ministério? Vale a pena, vale a pena participar, vale a pena colocar o projeto diante de Deus, apresentar o sonho, nós vamos agora apresentar um sonho maior de um carro melhor, né? É confiante que Deus vai fazer na nossa vida Marcelo, como vocês relataram recentemente no testemunho, não vou entrar em detalhes, mas Deus já fez muitas coisas por intermédio da fé que vocês exercitaram Mudou a vida de vocês e tem mudado as pessoas que estão ao redor de vocês, é isso mesmo? Mudou a vida e continua mudando, né? Continua mudando a vida e Deus continua usando nós, né? Tanto eu como a minha esposa para falar de Deus para as pessoas, isso que é importante, né? Deus faz, né? Para a gente, para a gente fazer para os outros também Que Deus continue usando a gente para fazer essa obra, né? Mostrar para as pessoas através da nossa vida, né? Eu posso afirmar que 2024 já é o melhor ano da vida de vocês? Com certeza, né? Desde que a gente começou no ministério, cada ano tem sido melhor do que o outro E 2024, com certeza, vamos finalizar melhor do que todos os outros, em nome de Jesus Música Música Música